Olá, aluno! Seja bem-vindo à sala virtual do curso Revisão de Texto do UORC. Meu nome é Solimara e sou professora formadora deste curso. Sou pós-graduada em Internet Multimídia pela UFIS e atuo na educação à distância do IFE-CFOR desde sua implantação. Atuei como professora formadora do primeiro curso oferecido pelo IFE-CFOR e desde sua implantação tenho atuado na educação à distância, assumindo diversos papéis em diversos cursos, tais como tutora, professora formadora e também como coordenadora da capacitação do IFE-CFOR. Este curso foi elaborado para ser ofertado à distância e sem tutoria. Sendo assim, juntos você e demais colegas participarão do curso, postando e tirando as dúvidas uns dos outros. Para isso, utilize a cada semana o fórum de dúvidas para comunicar todas as suas dificuldades e também se informar sobre as dificuldades dos colegas. Pois, assim como ocorre no ensino presencial, muitas vezes aprendemos com a dúvida expressa por nossos pares. Na sala do cafezinho, socialize-se com os outros alunos, partilhe referências, converse, conheça sua turma, troque ideias. Além da sala do cafezinho, temos o espaço de interação, sendo este mais um espaço disponibilizado a fim de promover mais momentos de interação e discussões sobre os conteúdos do curso. Para receber o certificado de participação no curso, você deverá ter um aproveitamento de no mínimo 60% nas atividades previstas. Assim, para recebê-lo, quando terminar, clique no link Certificado Revisão de Textos do Word. O último item da sua sala de aula virtual é uma biblioteca. Explore os materiais postados lá e compartilhe-os, pois a colaboração de todos fará a nossa experiência muito mais instrutiva. Também não deixe de responder ao questionário avaliação do curso, pois sua resposta é muito importante para que possamos aprimorar cada vez mais as ofertas futuras. Sucesso em sua caminhada e bons estudos! Tá,Ya! Pass했다! Яi